Vem pra Gustavo Gomes, levantou na ponta direita, mais cresceu, cruzou na boca do gole, a chance e pega a bate! GOOOOOOOL! É do Palmeira! E tem o que vem pela frente, que a dureza... Rafael Veiga! Rafael Veiga, sanguinário no jogo! Desça na grande área como um raio! Coração quente, mente fria, calculista! É o mantra do Palmeiras! Rafael Veiga, que categoria do minuto 23! Marca pro time do Palmeiras! Coração quente, coração batendo forte, mente fria, calculista! O mantra de Abel funciona! E o Palmeiras sai na frente, Veiga, 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 Veiga! Vem pro palmeiras comemora! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee essa já foi Diego Alves! Já era! Já era, já era! Tá na rede, é no Verdão! O Palmeiras comemora! O coração da nação, o Palmeiras impulsa forte! Bate forte, explode dentro do peito! Vem na canhota! Andréas vai tentar, rolou no meio pra Gascaeta! Gascaeta envolveu pro Andréas, vai pra Gabigol! Gabigol bate direto! É gol do Flamengo! Gabigol! Gol do Flamengo empatando a partida! Troca de passes envolvente no time da Gávea! A bola sobrou! Ele ficou cara a cara com o Everton depois da bola enfiada! Vendo a rasga chegou batando! Entrou empateu sem chance para o goleiro palmeirense! Gabigol empata a decisão aqui no estádio Centenário em Montevideo no Uruguai! Aos vinte e seis e meio no segundo tempo! Essa já foi o Everton! A direção na movimentação de Andréas! Andréas volta! Recorda outra vez agora para Davi Luiz! Davi Luiz por dentro pelo campo de defesa para o Andréas! Olha a Davidson! Roupou na zaga! Atenção! Carregou, dominou, bateu! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Tem venção! Tem venção! Tem venção! Tem venção! Tem venção! Quem sabe o gol do Dri! Tem venção! 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 Cinco minutos do primeiro tempo na prorrogação, cortejando a multidão, levantando a grande torcida. Expressão de reverência. Wesley carrega, leva para o cabre-ataque, a bola chutada, vai sobrar na esquerda. Wesley vim correndo, corta a defesa do Flamengo. Terminou! Palmeiras! Campeão da Taça Libertadores da América de 2021! Palmeiras, tricampeão da América! A América está de joelhos de novo para você, palmeirense! A América é verde e branca, é branca e verde! Palmeiras, campeão da Libertadores! Palmeiras tricampeão!